Eu sou Renate Tumeleiro Busato, produtora rural no oeste da Bahia. As mãos não escondem a delicadeza feminina, mas o cenário revela que aqui tem mulher no agronegócio. A Renate veio do Rio Grande do Sul quando o oeste da Bahia ainda engatinhava. Sempre esteve junto com o marido nas decisões da soja e do algodão. Hoje, observa as propriedades da família crescerem junto com uma das regiões mais produtivas do país. Eu sou formada em desenho, bacharelada em desenho e plástica e não tinha nada a ver mesmo. Eu entrei de paraquedas nesse negócio e gostei e me sinto muito realizada no agro. E está abrindo muito caminho para a mulher. E ela está se fazendo muito presente no agro, seja ele em instituições, no campo, nos escritórios, muito, muito mesmo. É cada vez maior o número de mulheres em cargos de liderança no campo. Elas crescem no agronegócio e também estimulam o uso de tecnologias. Uma pesquisa realizada pela ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, apontou que mais da metade, 59% delas, são protagonistas, sócias ou proprietárias. E a atividade de maior realização é a agricultura, com 42% de participação. No mesmo cenário, 150 mulheres do agro reunidas no primeiro encontro durante a Bahia Farm Show. Em comum, o amor pelo campo e o debate sobre o papel da mulher em um dos setores mais importantes para a economia do Brasil. O grupo assistiu a palestras de motivação. Para essas mulheres fora da curva, essas mulheres fora de série, o convite é entrar em ação de forma consistente. Parar um pouquinho e fazer valer a pena. Com certeza para nós é com muito orgulho receber toda essa mulherada aqui, que está com sede de informação. Elas têm sede de informação. E isso que é importante para nós. E esse lado feminino faz a diferença, com certeza. A Renate prefere trabalhar à frente e ao mesmo tempo ao lado dos colaboradores e incentiva a contratação de mulheres nas suas propriedades. Ela acredita que há lugar para todas, para quem sabe, para quem quer aprender e para quem quer crescer junto. O desafio da mulher é ela se mostrar que ela é capaz. E ela sabe e ela faz. E ela faz a diferença. E juntas nós somos muito mais fortes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto